Bom dia, pessoal. Primeiramente, quero desejar a todos aí um ótimo domingo, um ótimo final de semana aí, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, tá? Ao pessoal que não é inscrito no nosso canal, visita o nosso canal, tá? Veja lá o nosso trabalho, como nós executamos o nosso trabalho, a forma como nós trabalhamos, sempre procurando trazer uma explicação e uma apresentação dentro do nosso conhecimento, né? Nós somos assim, somos simples e é assim que nós procuramos divulgar o nosso trabalho, com a maior simplicidade, para que todos que acompanham o nosso trabalho possam entender o que nós estamos tentando transmitir a vocês. Acione o sininho, pessoal, para você estar recebendo aí as notificações, sempre que tiver aí um conteúdo novo, para você estar acompanhando. Vou estar mostrando para vocês, pessoal, a primeira peça que eu fiz há uns oito anos, sete para oito anos atrás, tá? Algumas peças minhas concluídas, eu tinha muitas outras, mas graças a um incentivo ao pessoal que é inscrito no canal, aos compartilhamentos, aos comentários, eu, graças a Deus, eu consegui comercializar praticamente todas as peças, Fiquei somente com algumas aqui. Eu estava mostrando algumas peças prontas, vou estar mostrando a primeira, algumas, para você estar vendo aí a evolução, a gente está sempre procurando aprender, buscando sempre o conhecimento para estar melhorando, tanto na qualidade da produção de facas, quanto na divulgação do nosso trabalho, na explicação do nosso trabalho. Algumas facas que eu comecei, que eu já estou trabalhando nelas, alguns materiais de cabo que a gente utiliza, não são todos que eu coloquei aqui, são apenas alguns, só para estar mostrando para vocês, mais ou menos, aí como é o trabalho, como a gente procura estar executando o nosso trabalho. Sempre procurando realizar todos os processos adequados na lâmina, para que se tenha uma lâmina de resistência e de uma excelência, de um bom, de uma boa retenção de fio, tá? Então, vou estar mostrando para vocês aqui a primeira, algum trabalho em andamento e algumas peças concluídas e alguns materiais que eu utilizo na colocação dos cabos. Beleza, pessoal? Ó, pessoal, essa faca aqui, ó, né, vamos dizer, uma faca, né, foi a primeira peça que eu fiz há uns sete a oito anos atrás, tá? Essa foi aqui onde eu dei meu início, onde eu aprendi a gostar e estar produzindo lâmina, tá? Então, essa aqui foi a minha primeira peça, vou estar mostrando aqui para vocês alguns trabalhos também, ó, que eu estou trabalhando neles, tá? Estou trabalhando aqui nessa faca aqui, ó, nessas daqui, essa daqui e essa daqui vão lá para Monte Negro, Rio Grande do Sul, com o nosso amigo Islã, tá? Estou aqui fazendo uma, vou fazer uma bowler, tá? Uma grosa de casqueamento de animal. Estou aqui fazendo, trabalhando esse facãozinho aqui, ó, também, vou estar acrescentando aqui mais furos aqui, com uma broca um pouco maior, para estar formando pinos internos na colocação do cabo, tá? Nessa aqui eu já fiz umas marcações aqui, vou estar acrescentando, tanto para formação de pinos internos, também como para diminuição do peso da faca, tá? Uma faca bem robusta, bem grossa. Então, esse aqui é um, algum dos meus trabalhos, que eu estou trabalhando neles aqui, tá? Com muita calma, dentro das nossas possibilidades. Estou mostrando para vocês aqui também, pessoal, algumas peças que eu tenho aqui, tá? Tem aqui essa machadinha, né? Uma machadinha Viking. O cabo dela, pessoal, é... Eu tinha aqui uma ripa da costela do elefante, tá? Ela tinha quase aí, quase dois metros, essa ripa de costela, e eu fui cortando. Ainda tem um pedaço dela aqui, ó. Então, ela era bem grande mesmo, tá? Temos aqui também uma faca... Uma faca de caça aqui, tá? Temos aqui essa... Essa cucle em tamanho reduzido, né? Porque vocês sabem que a cucle, o tamanho normal dela, tem mais de 40 centímetros. Aqui a bainha dela. Deixa eu estar ajeitando aqui, pessoal, que eu estou gravando, e, ao mesmo tempo, estou... Aqui está a bainha da cuca, tá? Tem essa faca aqui, que é do nosso amigo Dennis, lá de Atul Nogueira. Temos aqui também a machadinha, ó. Acabamento em bronze, em buia, tá? Está com 11 centímetros e meio aqui, a gente tem 23 centímetros totais. Temos aqui essa... Essa coreadeira aqui. Essa coreadeira aqui vai lá para a vitória da conquista. Para o nosso amigo Hudson, tá? Temos aqui uma facinha... Cabo chip de cervo, né? Espaçadorzinho em metal aqui. Temos aí essa facinha. Essa facinha aqui era um punhalzinho. Ganhei do amigo meu, policial aqui, ele trouxe para mim, e eu transformei ela nessa facinha aqui. Uma facinha com um corte excepcional. Tá? Temos essa facinha aqui, tipo sorocabana, tá? Eu utilizei osso, né? Embuia, tá? Aqui tem essa sorocabana aqui, pessoal. Essa sorocabana aqui, eu restaurei ela. Quando ela chegou para mim, essa parte do cabo aqui não existia, tá? Essa parte que não existia. Aí eu refiz essa parte aqui, da bolinha aqui, embuia, coloquei o osso aqui. Essa é uma sorocabana original, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, os arrebites aqui e tal. Uma sorocabana original. Eu acredito ter mais de 100 anos essa faca. Vou estar mostrando aqui para vocês também um pouco do material de cabo que eu utilizo para a colocação de cabos. Temos aqui essa peça de bronze. Aqui tem um pedaço aqui que a gente utiliza para acabamento nos cabos. Temos aqui ainda uns pedaços de chifre de cervo. Eu separei aqui só para estar mostrando para vocês. mais ou menos o material que a gente utiliza. Essas duas talinhas de roxinho. Temos aqui um broquinho de embuia. Essa é a muicatiara. É uma madeira muito bonita, essa madeira muicatiara. E aqui o pedaço ainda que me restou ainda da ripa da costela do elefante. Então é isso, pessoal. Isso aqui é um pouco do nosso trabalho. Mostrei aqui para vocês a primeira faca que eu produzi. E algumas peças que eu tenho aqui ainda comigo. Algumas já tem endereço certo para ser mandado. Para ser entregue ao dono dela. Então é isso, pessoal. Aqui está um pouco do nosso trabalho. Peças a serem concluídas. Peças concluídas. E um pouco de material de cabo. Beleza, pessoal? Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.